A seleção de Kixaramobim Sub-13 se prepara para mais uma grande disputa, após ter sido campeã do Intermunicipal Regional de Futebol, vencendo a equipe FCF de Kixadá por 4 a 0. O técnico Elcinho juntamente com o professor Marquinhos estão treinando forte com a equipe para enfrentar a fase estadual de futebol, e treinou na tarde de desta quinta-feira 16 de março de 2023, no estádio Carneirão. A nossa equipe conversou com o técnico Elcinho sobre a equipe. Estamos aqui hoje fazendo um treino de fundamento, em sequência vamos fazer o treino tático, em preparação para a fase final do Intermunicipal Sub-13, onde a gente foi campeão da fase Sertão Central, lá na cidade de Cascavel, vai ser a fase final da estadual, Intermunicipal Estadual, juntamente com a equipe campeã da Centro-Sul, campeã da Metropolitana e o campeão da capital, então desde já agradecer ao secretário Idel por estar dando todo esse apoio à garotada, o Cirilo Pimenta, nosso prefeito, que deu todo o apoio, estava na nossa festa de comemoração do título, e agora todo detalhe, aprimorar aqui algumas deficiências do time, dar uma reforçada também no elenco, em algumas peças, que a gente vai forte para Cascavel e quem sabe a gente sai campeão estadual do Intermunicipal Sub-13. Também falamos com o professor Marquinho e ele falou um pouco sobre a competição. Desde que a gente conseguiu o título de campeão do Intermunicipal Sertão Central, que a gente não parou, a gente manteve a sequência para que a gente possa chegar nas finais dessa feita lá na cidade de Cascavel, e que a gente possa conseguir esse título inédito aqui para a cidade de Xerambim, do Intermunicipal Sub-13, categoria de base, mas que para a gente é um título a nível de Intermunicipal, que só tem a elevar o nome do município e assim gerar mais oportunidade para esses garotos, para eles possam conquistar um futuro que eles almejam, que eles tanto almejam. E, consequentemente, com o título, vem grandes oportunidades. Então, a gente está se preparando desde quando a gente sagrou esse campeão para que a gente possa trazer esse título Intermunicipal para a nossa cidade. A equipe de Xerambim foi campeã na fase regional do Sertão Central e agora irá enfrentar as melhores equipes de todo o estado do Ceará no dia 21 de março de 2023, que acontecerá na cidade de Cascavel. O torneio promete ser de altíssimo nível e a seleção de Xerambim está pronta para representar todo o Sertão Central, levando o nome da cidade no peito. O treinador Elcinho e o Marquinhos estão trabalhando arduamente para preparar a garotada para mais uma final, dando ênfase a técnicas e estratégias que podem garantir uma boa atuação e, consequentemente, a vitória para a equipe de Xerambim.